Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E é, quando vocês me verem com esse chapéuzinho, é porque geralmente eu estarei vendo o vídeo do meu irmão, camarada, parceiro, que infelizmente eu acabei ainda não conhecendo, né? Porque, enfim, eu sou um canal pequeno e não um canal grande ainda, mas esse daí pode ser mudado um dia. Mas, enfim, vai que, né? Um dia nos conheçamos. Acho que eu tenho mesmo, assim, uma grande consideração, eu gosto pra cada um dos vídeos dele, que é lá do canal do Cronosfera, beleza? Seis coisas que você entendeu errado nos animes, e eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas adiações, até pra gente saber exatamente o que foi de errado que nós entendemos, né? De repente a gente tá com uma ideia errada sobre algum anime, algum gênero, enfim. Então eu já vou deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o Negão, você sabe que o seu like ajuda pra caramba a fortalecer o canal e ao mesmo tempo me faz entender se vocês gostaram ou não de tal e tal conteúdo, como, por exemplo, o canal do Gudo. Se vocês gostam do canal dele, eu sei porque vocês estão deixando o like, tá bom, né? Um tempo, tô engajando o Negão aqui. Então, deixa o seu like, é claro. E se inscreva no canal se você está chegando agora, caiu de paraquedas aí, tá? Querendo consumir conteúdos novos. Então, ó, seja bem-vindo, muito obrigado aí por estar nesse momento me dando essa ajuda, beleza? E você que é hater, você já sabe o esquema, você que é velho de casa, que gosta de entrar nos comentários aí pra falar besteira, pode comentar, não tem problema, mas não se esqueça que tem a Black Shark aqui do Negão e você pode beijá-la à vontade e depois disso, você já sabe, né? Ela tem o poder de mandar você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. É... Alexandre Nária! Vamos começar a gravar bebendo um líquido vermelho doce assim, né? Dá um pouco aí, eu tenho que arrumar um óculos desse também. Ah, hoje a coisa é doido, hoje o negócio tá brato. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Cara, eu esqueci o nome do personagem do GTA San Andreas, acho que ele tá parecendo aquele gordão lá, eu esqueci o nome, cara, daquele cara lá, é Big, Big, Big alguma coisa. Enfim, eu acho que você... Foi mal, quase que eu volto aqui. Eu acho que você sabe de quem eu tô falando, eu esqueci o nome agora. Pele pra gente conversar, conversar sobre coisas que você talvez não tenha entendido nos animes. Algum detalhe que você ou pessoas que você conhece não entenderam isso e te deixam muito bravos quando vocês conversam depois da vinheta. Bora ver então, exatamente o que é isso daí. Vamos ver se eu realmente não entendi alguma coisa sobre algum anime ou anime no geral, né? Animes e histórias no geral muitas vezes propositalmente criam conceitos e discussões que são completamente abertas, dúbias, tem pontos de vistas contra, pontos de vistas a favor. E você se posiciona ou você não se posiciona e você simplesmente entende que existem pontos bons em um lado, pontos ruins em outros. Às vezes, o anime mostra pra você, ó, isso aqui é laranja. Só que ele mostra de um jeito, assim, ó, tem uns dedos por cima. Aí você fala, isso aqui é laranja, né? Mas aí as pessoas olham e falam, não, aquilo ali é um dedo. Ele não quer mostrar laranja, ele quer mostrar o dedo. Mas não, na verdade ele queria mostrar laranja. Mas alguns pontos de vista aqui são o que eu acho, são o que eu acredito, por isso tá aqui nesse vídeo que é no meu canal. Se você discorda deles ou se acredita em outros, você pode deixar nos seus comentários ou nos seus canais, se você assistiu em um canal ou em qualquer outro lugar. Ou não deixa também, é, a opção é sua, o desejo é seu, a vida é sua. Primeiro personagem de Fullmetal, temos o Showtucker. Showtucker que todo mundo que já assistiu e muitas pessoas que não assistiram sabe o que ele fez. Era um cientista do governo que foi lá e queria trazer novas inovações. E primeiramente criou uma quimera utilizando a esposa dele. E depois, no presente, criou uma quimera com o cachorro e a própria filha. Mano, achei muito triste isso aí. Certo? Esse personagem é um monstro indiscutivamente. Destruiu a vida de duas pessoas em prol de trazer alguma coisa pra ciência, que não justifica você tentar trazer alguma coisa de bem, se você vai destruir duas vidas inocentes. Mas e o Itachi? O Itachi trouxe a ruína pra algumas centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas ali no clão Tihra. Mas com certeza, dezenas ou algumas poucas centenas de pessoas completamente inocentes que não tinham nenhum conhecimento do que tava rolando, né? Pra justificar que não ocorreria uma guerra em que mais pessoas lutariam e perderiam a vida. Que na verdade, essa a gente deixa até pra outra discussão, mas as pessoas tendem a acreditar que só existia dois pontos de vista. Ou o Itachi mata todo mundo, ou os Uchiha matam metade e morrem metade dos outros clãs de Konoha. Quando simplesmente o terceiro Hokage deveria ter se ajoelhado e oferecido sua cabeça numa bandeja. Junto com a do Danzo e os outros conselheiros corruptos. Mas deixa isso pra uma outra questão. O meu ponto é, Showtucker, um monstro absurdo, todo mundo odeia. Certo? Eu também. Fato. Destruiu a vida de duas pessoas inocentes. Itachi, por mais que não o poder, o bem do clã de não sei o quê, ele ceifou centenas de vidas inocentes. Dezenas, que sejam dezenas, de vidas inocentes. Para esse objetivo nobre, o objetivo do Showtucker de conseguir fazer Kimera poderia ter ajudado as pessoas também. Não sei, não quero saber porque não é uma coisa que deveria ter sido pesquisada. Não é uma coisa que ele deveria ter feito de jeito nenhum. É verdade. Como o Itachi, você sacrificou, você assassinou dezenas de vidas inocentes por conta do seu posicionamento político e porque você não quis ir contra quatro pessoas. E aí a gente entra na questão. Showtucker, duas pessoas, monstro absoluto, fato. Itachi, centenas de pessoas ou dezenas de pessoas inocentes. Ele é herói? Não, você é louco. Uma outra coisa que eu vejo nas pessoas... Passava a espada do Nego na cara do Danzo naquela hora que ele me falasse isso. Mandar matar minha mãe, meu pai e todo mundo que eu conheço. Tá maluco? É ruim? Inicialmente faziam por achar... Esse é um outro ponto negativo do próprio Kishimoto, que é no caso do Tobirama. O Kishimoto, com o passar do tempo, ele começou a não querer fazer mais personagens que pudessem ser odiados. A gente pode conversar isso mais pra frente também, mas todos os personagens que ele criou, de uma certa parte, são personagens que são amados. Por mais absurdo que isso seja o que eles tenham feito. O Pain, você ama ele no final, porque olha só o Yaku, não sei o quê. Obito, Madara, gente fina, no final das contas, não sei o quê. O próprio Orochimaru, que era um cara maluco que fazia experiência com criança, no final das contas, tá lá no casamento do Naruto. E o Tobirama é uma dessas pessoas, um dos personagens que era pra ter sido retratado como um monstro absurdo por conta do tudo que ele fez. Mas é passado um pano grande. O Kishimoto tá assim, ó. Uh, esse Tobirama. Bota um jutsu de água pra nós ver aí. Uh, esse Tobirama. Putz, mas ele criou um monte de jutsu legal, né? Putz, Tobiraminha. Kishimoto simplesmente ignorou o fato dele ser praticamente, praticamente, uma réplica de Hitler dentro da história. Ele surgiu. Ah, temos que dar um jeito nos Uchihas. Não foi ele que fez o... Pra tristeza dele, não foi ele que fez o genocídio dos Uchihas, mas fez todo o possível pra exilar os caras do poder, colocar nos campos lá, nos cantos. Campo, né? Colocá-la na favela de Konoha, fazer com que o povo olhasse e falasse, não, olha só, os caras são as crias do diabo. Como ele próprio dizia, não, porque os Uchihas têm um poder inerente que eles vão enlouquecer e matar todas as pessoas. Pega um livro de história, pega um livro sobre tudo que aconteceu. Esses caras diziam as mesmas coisas. Não, porque... Pega um livro sobre a escravidão, diziam coisas parecidas também. Por quê? Porque eles queriam colocar a raça deles como superior à raça do Uchihas. E o que eles eram? Sem jus. Ah, não, mas você pode falar, não, Guto, mas dentro da história, você pode olhar o Uchihas, realmente, os caras tinham uma capacidade de destruição muito grande por conta das fortes emoções, que aí liberavam o Sharingan, depois o Mangekyou, depois o Eterno, não sei o quê. E aí eles ficavam fora de controle e poderiam trazer a ruína para as coisas. Eles realmente são uma raça problemática. Tá. E os Senjus? O Senjus, o Hashirama, ganhou do... Ganhou do Madara. Mesmo que o Madara tenha todos esses poderes, o Hashirama é o quê? Tem a vitalidade de um Senju. Um Uchiha comum, um véio que nunca treinou na vida, ele é um Uchiha padeiro. Ele não liberou o olho de não sei o quê, não fez a troca de olho de não sei o quê. Ele é um cara comum. Um Senju comum é um monstro de batalha. Por conta da vitalidade absurda que o cara tem, por conta da possibilidade não sei o quê, eles são muito mais potencialmente fortes e perigosos do que os Uchiha, se você for colocar na mesma balança. Mas mesmo assim, ele cria uma narrativa completamente absurda para fazer com que a sociedade olhe para os Uchiha e fale, não, aqueles caras são monstros e eu sou certo. O Uchiha bom e o Uchiha morto. O Tobirama matou, foi pouco. Essas frases são completamente absurdas. Quantas são ditas pelo meme? Caraca, mano. Mas quando elas são ditas de verdade, são preocupantes. Porque os paralelos no mundo real e na sociedade... Nossa. Seguindo, a gente tem que falar também sobre... Voltando para o Fullmetal, né? Agora fala realmente de Fullmetal, não sobre Itachi. Falar sobre o Scar. Eu acho muito interessante. A própria narrativa de Fullmetal coloca o Scar como um vilão que você não entende no começo. Depois você começa a entender o que ele está fazendo, por que ele está fazendo. Mas ainda assim, o anime te mostra um momento que faz com que você fique na dúvida ali. E faz com que muitas pessoas optem pelo posicionamento errado, dependendo do certo ponto de vista. Que é o momento que a gente está falando, é o momento em que a gente descobre que o Scar matou os pais da Winry. A Winry é um personagem que a gente gosta, uma personagem muito pura, gente finíssima. Ajudou todo mundo, está ajudando todo mundo até agora. E você descobre que o Scar matou os pais dela. E os pais dela eram só médicos que estavam lá ajudando as pessoas no meio daquela situação. Caraca, eu lembro disso. Pessoas que morreram inocentes, simplesmente porque tentaram ajudar o Scar e seu povo, que o Scar foi lá e matou essas pessoas. É errado, sem sombra de dúvidas. Absurdo, o momento é chocante. Quando você descobre a família do céu, velho. O Scar foi lá e matou os caras, os caras estavam ajudando. Os médicos estavam lá só tentando ajudar toda a situação. É um absurdo. O anime te coloca isso sempre. Você fala, não, isso aqui, velho. Olha o cara, velho. Sem sombra de dúvidas, totalmente errado. Só que aí o pessoal, às vezes, deixa passar. Pelo fato da gente não ter conhecido tanto os estivalianos, o único que a gente conheceu foi o Scar, e depois a gente vê um pouco do flashback do irmão dele e tal. E se esquece por alguns instantes das dezenas de milhares de estivalianos que foram assassinados por serem estivalianos para conseguir, depois você descobre que estavam ouvidos num grande plano, não sei o quê. Que é basicamente um retrato dos conflitos dos países europeus colonizando a África. É aquilo dentro de um anime colocado num contexto diferente em que não existem esses nomes, né? E você fica possesso com o que aconteceu. É absurdo o que aconteceu do Scar ter matado pessoas inocentes. E às vezes, por muitos instantes, já vi muita gente... Não, o Scar, o cara, não sei o quê. Como assim? O cara foi lá, matou os médicos, não sei o quê. Sem dúvidas, errado. Só que aí ele matou os médicos porque ele estava num impulso, preso na cabeça dele, porque ele acabou, antes dele acordar, ele estava vendo toda a família dele sendo assassinada simplesmente por existir. E aí ele acordou num pulso, soltou poderes, pá! Morreram as pessoas por acidente. Mas as dezenas, centenas de milhares de estivalianos que foram mortos... Cara, eu lembro desse personagem. Eu lembro que tinha uma pessoa que falava que até odiava o Scar. Mas ele, depois que eu ouvi essa cena, essa parte aí, eu meio que... Essa parte aqui que ele está falando, eu concordo com o Guto, que realmente, depois que você vê ali o contexto, você entende exatamente o que aconteceu. E cara, esse daqui é muito triste. Mano, caraca, esse vídeo aqui é muito maneiro, mano. De boa. É muito inteligente esse vídeo aqui, na boa. Rapaz! Nossa, velho. Não, e esse anime também é maravilhoso, cara. Olha, eu estou até pensando, mas estou pensando em ver de novo. Porque assim, eu esqueci muita coisa, mas... Eu vi ele até o final, cara. Eu vi ele até... Eu lembro que eu cheguei a assistir também. Foi na época que eu trabalhava de vigilante em outra empresa. E eu acho que eu baixava 5, 6, 7, às vezes 10 episódios. Vi aqueles 10 seguidos ali. Porque eu trabalhava numa torre, assim, no meio do mato lá, pá. Na hora eu botava pra ficar assistindo. Assim, tipo, não tinha nada pra fazer, eu botava pra assistir. Cara, era muito top. Eu conseguia assistir por causa disso também. Mano, é muito bom esse anime. Indo pro âmbito um pouco mais diferente, é... Kira, Death Note. Que inclusive, isso é um vídeo só sobre Death Note em si, mas... Pode até ser ainda, tá lá na minha tabela de temas. Eu até imagino. O Kira, eu acho que é um dos personagens mais mal compreendidos. E talvez ele tenha saído um pouco pela culatra. O Kira, ele parece... Ele tem ideais ali, primeiros episódios e tal, pra você se identificar 100%. Fala, não, realmente, a gente tá podre. As pessoas têm que morrer. As pessoas que estão apodrecendo isso aqui. O mundo era pra ser puro, justo, maravilhoso, não sei o quê. E você compra a narrativa do Kira. Episódio é episódio. Primeira vez quando você tava assistindo, principalmente quando você era mais novo. Você não percebe. Eu não percebi os absurdos que o cara tava fazendo. E não é lá na frente. Não é depois, depois da segunda metade, que ele despirocou e tava fazendo, não sei o quê. Não. Desde o começo. Que é se tornar o deus do novo mundo. Quando ele falou isso daí na primeira vez, cara. Logo nos primeiros episódios, eu falei, rapaz, esse aí não vai prestar não, hein. Claro. Obviamente, desde o absurdo dele mesmo pegar e decretar sentença de morte pras pessoas. Mas vai além disso. Desde o começo, ele já mostrou claro que ele tava... Tava disposto, tranquilamente, a sacrificar inocentes no meio disso. Então ele não é o deus puro, justo do novo mundo. Porque ele tá simplesmente matando pessoas que querem fazer o bem. Ah, mas ele matou o Ray Penbar, matou mais os policiais lá, matou 20 pessoas inocentes. E matou não sei quantas pessoas criminosas, não sei o quê. Quem é ele, velho? Ele... Vamos lá. Ele matou 20 pessoas inocentes. Ele matou X pessoas inocentes. Ele matou inocentes. A partir desse momento, o anime, na verdade, trabalha em torno disso. A partir do momento da morte do Ray Penbar, é o ponto ali, o ponto inicial, principalmente quando você reassiste e tal, pra você falar, tá, o anime quer mostrar como um cara é lunático. O cara é só um psicopata, é lunático. Ele não é o deus novo mundo, justíssimo, que tá fazendo tudo pela justiça, não sei o quê. Ele tá fazendo porque ele acredita que ele é melhor do que todo mundo. Ponto. Se melhorou alguma coisa na sociedade, se não melhorou, não muda o fato de que dezenas de famílias estão chorando a morte de inocentes, só porque ele se acha melhor do que todo mundo. Tem, inclusive, um vídeo sobre o Kira, o efeito de F-Note e tal, tá aqui em cima um vídeo que eu fiz há muito tempo, um vídeo bem legal. Seguindo pro ar completamente diferente, e isso com certeza a gente vai conversar mais pra frente, personagens como o Goku e o Rufy são personagens ruins, esse no caso é o que as pessoas no grande geral acreditam, são personagens ruins e são personagens que não mudam, não crescem. Essa é uma crendice bem comum até, principalmente depois com a volta de Dragon Ball Super, que tem algumas coisas ali no personagem do Goku. Mas as pessoas tendem a acreditar que o Goku, por exemplo, é um personagem ruim. E ele não é um personagem ruim de forma alguma. O que delimita um personagem como ruim ou bom não é necessariamente a necessidade de complexidade, e às vezes as pessoas confundem muito isso. Ah, o Guts. O Guts é um personagem que teve o passado trágico dele, aí ele fez muita merda, e aí ele tá buscando a vingança, mesmo fazendo muita merda ainda hoje em dia, e isso faz com que você olhe pra ele, você olhe pelo outro lado, não sei o que, não sei o que. O Guts é um personagem bom. O Goku é um garoto inocente que quer mais poder. Também é um personagem bom. Simplesmente por conta do uso do carisma, o uso do personagem dentro da história, o jeito que ele se comporta, o jeito que, pasmem, Goku vai mudando arco a arco, esse é o que eu já prometi, vai ter. Isso se aplica ao Rufi também. Por mais que ele seja aquele personagem que pareça desligadão, bestão, e é em muitos momentos, isso faz parte do personagem, o carisma dele funciona muito bem, e ele ainda vai ganhando bastante coisa arco a arco, e a existência dos dois personagens ali é fundamental, obviamente, porque eles são protagonistas também, mas ele é fundamental pro clima e pra como o anime é feito em cima daquilo. São personagens excelentes, excelentes, por mais que pareça que é só um personagem branco que tá ali assistindo a história. E seguindo por último, uma outra crendice popular, que tá caindo por terra cada vez mais, não é exatamente sobre anime, mas é sobre anime, que é, sua opinião não importa, a opinião ocidental não importa, você brasileiro, que você acha dos animes, não importa. E você tá caindo por terra, e tá caindo por terra de uma maneira tão rápida, tão bonitinha, tão interessante de assistir, porque tempos atrás, quando eu comecei a assistir anime, discutir anime pela internet, e aí que você não gostou, o que você pensa sobre se anime não importa, não sei o que, não sei o que. Hoje, mais do que nunca, importa de... Claro, sempre importou em muitos outros fatores, mas agora, importa no bolso, e quando importa no bolso, importa em tudo. Lembra quando eu falo do nível de poder do Goku e do Piccolo, quando começou o Dragon Ball? O Goku era mais forte, né, mais importante e tal, mas o Piccolo tava ali, né, de vez em quando dava uma cheirada no cangote do Piccolo, do Goku, voltava mais pra trás. A gente é o Piccolo. O Goku tá ali, continua sendo, né, mais forte, mais importante, mais representativo, que é o consumo interno japonês. E a gente tá ali, a gente é o Piccolo. A gente, no sentido, não brasileiro, não o Guto, em Campinas. As pessoas do mundo de fora. O consumo internacional, feito principalmente pontuado por conta da expansão absurda que tá tendo o consumo de streaming. É verdade. A gente tá consumindo muito streaming. Muita coisa. Muito produto licenciado. Tá vindo muitas lojas pro Brasil, pra todos os países internacionais. Tá chegando as coisas oficiais pra gente consumir, que tá gerando renda pro produtor japonês. Então, mais do que nunca, a gente tá importando. E daqui a pouco, é questão de tempo. É questão de tempo. Os animes tão crescendo muito, tão trazendo muita produção, muita coisa nova. Os streamings tão aumentando demais, trazendo produções originais, trazendo produções que têm obras, fonte, obras fonte de outros países. E essas produções tão em nível de produção muito bons, como o God of High School, que tá lançando agora. Absurdo. Daqui a pouco, o Piccolo vai passar o Goku. Assim como ele passou no meio da saga Frieza, assim como ele passou no meio da saga Cell. E aí, meu amigo, aí... Será que o discurso vai mudar? Será que um dia a gente vai entrar numa discussão no Twitter e vai falar, não, o que o Japão pensa não importa? Isso seria engraçado. Claro que nunca vai acontecer, porque, obviamente, ainda importa muito. E, na verdade, todas as opiniões sempre importaram. Principalmente no meu coraçãozinho. Então, deixa aí embaixo. Alguma opinião que você quer dar. Né? Eu vou ler. Eu só vou ler mesmo. Tchau pra vocês, gente. E comenta aí, basicamente, o que vocês acharam desses pontos aqui, que vocês concordam, que vocês discordam. Outros pontos de anime que vocês acham, que vocês acreditam, que vocês interpretam, que as outras pessoas interpretam de maneira errada. E as pessoas falam, não, aquilo ali é não sei o quê, não sei o quê. E parece meio errado, frente ao próprio anime em si. E é isso. Grande beijo pra vocês. Uhum. E tchau. Tchau, gente. Esse foi o vídeo do Guto. E eu gostei pra caramba. Beleza? É um vídeo super interessante, como eu falei na metade do vídeo aqui. É um vídeo muito inteligente, porque ele abrange muitas coisas da nossa sociedade, da nossa realidade, colocadas no anime. Tem até um vídeo, que é do próprio Guto também, que ele chegou a fazer, mais ou menos nesse estilo também, que é do Luffy, não, perdão, de One Piece, né? Eu esqueci agora o nome daqueles bichos lá, que são os... Ah, cara, eu não lembro agora. Como eu não vejo One Piece, eu não lembro agora dos nomes. Acho que é Terumbitos. Eu não sei se são os Terumbitos que faz isso com aqueles outros bichos que são do Mar, ou se é o contrário, enfim. Eu sei que meio que ele retratou racismo em One Piece. Uma parada assim, cara. É muito legal. Até aqui no canal também que eu cheguei a fazer o react. Até cheguei a me emocionar também. Cara, eu acho muito maneiro quando ele faz esse tipo de vídeo, que abrange muita coisa da nossa realidade trazida pros animes, que às vezes a gente deixa passar despercebido. Tá bem na nossa cara, mas a gente se deixa levar pela emoção do momento, do que tá acontecendo, e a gente acaba deixando isso passar. E, cara, eu me incluo, porque como eu vejo anime desde muito tempo, desde garoto praticamente, né? Então, assim, quando eu era mais novo, eu sempre deixei passar muita coisa. Quando eu for falar, então, de Evangelho, então, mano... Enfim, eu deixava mais pra mim me envolver pela emoção do momento do que pela história da profundidade dos personagens em si. Tanto que eu tô até pensando em assistir Evangelho de novo, né? Com a mentalidade que eu tenho hoje. Bom, tem animes novos que estão surgindo, que eu ainda não tive tempo ainda pra assistir, né? Devido também à minha vida agora, que não é a mesma de antes, né? Eu sou casado, tenho filho, esposo, papai, enfim. Mas o que eu for conseguindo consumir, né? De repente eu trago até alguma coisa falando sobre. Não vou prometer. Cara, muito legal esse vídeo. O link dele estará na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? E, é claro, não se esqueça daquele like maroto pra ajudar o negão aqui, beleza? Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, ué! Eu já falei pra você que o bagulho é doido, tá ligado? Vou pegar aqui o telefone aqui no meu bolso. Pera aí, deixa eu mostrar pra você o canal aqui. O cara do negão, o meu parceiro do Alexandre na área, blá 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 blá. Deixa eu passar aqui. Ih, caraca, pera aí. Tá aparecendo um hentai aqui. Deixa eu tirar essa merda aqui. Olha lá, olha, 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 olha assim. É, pera aí. Ah, aqui, ó. O canal do cara, rapaz. Cara, ó, muito maneiro. Vê aí, o Trump. É, vai dar um desfécio no Brasil. Alexandre na área. Ah.